Música Oi, vamos lá! Hoje eu vou trazer pra vocês Uma blusa totalmente sem molde Fácil de fazer Um tecido de inverno, mas já na cor Do verão, que é a cor boiaba Que vai ser uma das cores que a gente vai ver Muito por aí, tá? Eu vou pedir pra vocês não deixarem de apertar o gostei Pra mim, que me ajuda muito Tá bom? Vamos então aprender a fazer Essa blusinha, sem molde Bem fácil Vem comigo Bom, vou pegar Um vestido, na verdade, que eu tinha em casa Vou cortar uma blusa Seguindo o modelo do vestido Da maneira que eu mostro na imagem Tá? Assim Quem não tiver blusa e vestido Pra tirar de molde com manga Pode tirar sem manga e continuar Já mostrei diversas vezes esse tipo de corte Aqui no canal, tá bom? Cortando a parte das costas, o mesmo tamanho da parte da frente Essa manga é a manga japonesa, né? Agora eu corto um pouco do decote Pra poder passar na minha cabeça com facilidade Agora eu vou pegar um pires Vou posicionar esse pires Mais ou menos um quarto dele Bem na dobra do tecido E vou desenhar esta meia lua Na verdade, metade de uma meia lua No tecido, assim E depois eu venho desenhando Uma outra curvatura Fazendo o mesmo formato Mais ou menos O raio deve ser uns 13 centímetros Seria a altura desse babado Agora eu vou cortar pela segunda vez E eu já vou ter aí O meu primeiro babado cortado Assim Vai ficar assim Agora eu vou pegar E vou endireitar aí Porque ficou torto Endireitar e ficar reto, gente Usa a fita métrica, tá? Fica bonitinho Agora eu vou cortar quatro vezes Essa peça, tá bom? Assim Quatro vezes no total Depois de cortar Eu vou vir Vou pegar a parte da frente Da minha blusa Juntar com a parte das costas Direito sobre direito E vou costurar Os ombros E as laterais Bom, costura as laterais E o ombro Aí a gente vai ter esse resultado A blusa já tá fechada E agora pra fazer esse acabamento No viludo É só virar e costurar, tá? Esse material me desfia É quase uma malha Só virar e costurar Ao redor de todo o decote Aí vai ficar esse resultado aí Agora eu vou me preocupar Em... Localizar aí Um tecido Que desce No mesmo tamanho Do fim Da minha manga Tão vendo? A altura desse tecido Vai ter mais ou menos Uns sete centímetros Lembrando que a altura Do meu babado Tem uns treze, tá gente? Então eu vou costurar ali Eu vou precisar de duas peças dessas Tão vendo? Que eu cortei mais uma E vou colocar uma pra cada lado, tá? Pra poder dar sustentação Segundo o babado Esse pedaço aí Então eu venho Vou mostrar pra vocês Que agora eu vou fechar Todos os babados Vou costurar Os babados Pra poder fazer Pra poder formar Uma circunferência Em cada um deles Vai ficar assim Aí eu vou pegar Aquele tecidinho Que eu cortei De sete centímetros Pela largura Do fim da minha manga E vou posicionar Da maneira que eu mostro Na imagem Com o auxílio Dos alfinetes Eu vou posicionar aí A ponto com que eu Coloque o tecido Por dentro do babado Costura com costura Tá, gente? Assim E com o tecido que sobrar A gente cria uma preguinha Aí, tá? Assim Do outro lado a mesma coisa Assim Depois de fazer isso Eu vou passar no zig-zag Um overlock Pra poder firmar isso daí, tá? Vai ficar assim o resultado Agora Nesse pedaço Que eu coloquei por dentro Eu vou colocar Posicionar o segundo babado, tá? Então eu venho pro segundo babado E já posiciono aí Nesse pedacinho Da mesma maneira Que eu fiz a primeira vez Costura com costura Coloco o alfinete Do outro lado A mesma coisa Posiciono no outro ponto E com o tecido que sobrar Eu vou criar uma preguinha aí Isso vai ter que ser feito Tanto de um lado Quanto do outro lado Da blusa, né? Já que temos duas mangas Assim E assim Pronto Agora é só costurar E no final eu vou ter mais ou menos Esse resultado aí, ó Agarrando um pouco O alfinete é mais ou menos Isso daí Bom Já fez Já passado no overlock Eu vou ter esse resultado E agora eu vou mostrar pra vocês Que é importante a gente entender Que é um babado espelhado Ou seja De um lado eu coloquei prega Do outro lado tem que estar Na mesma posição a prega, tá? Atenção Atenção Tô mostrando aí Vocês tem que ter atenção A isso Pra quem olhar pra um lado De um lado e de outro Da blusa Entender que tá Por igual, né? Agora eu vou me preocupar Em costurar O fim da manga da blusa Neste detalhe aí Que eu criei De babados Costura com costura Posiciono E coloco o alfinete Do outro lado A mesma coisa Na parte de baixo Costura com costura Também, tá? Só costurar tudo agora E assim A gente vai ter esse resultado Aí praticamente Blusa pronto Na verdade aí Já está pronto O acabamento do babado Eu fiz da mesma maneira Que eu fiz o decote Só virei e costurei E o resultado é esse Obrigada por assistir E até a próxima